emissoras do rádio. Alô Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, a partir de agora sucesso e alegria aqui pra você aí. Marcelo Teodoro. Bença pai. Dá um beijo aqui. Você tá bom, cara? Tá bom. E hoje eu quero, já antes de abrir o programa, de falar qualquer coisa hoje é dia dos pais. Então eu vou dar mais um beijo no meu pai, beijando todos os papais de todo o Brasil, os papais da música sertaneja, a todos vocês, você que tá em casa aí, você que tá acordando agora, dá um beijo no seu pai, dá benção pro seu pai, dá um abraço pro seu pai, hoje é o dia dos pais. Então eu vou dar um beijo aqui no meu pai, mais uma vez, beijando todos os pais de todo o Brasil. Muito obrigado, meu filho. É isso aí. Se você ainda tá, hoje, não beijou o velho, dê um beijo no seu velho. E hoje um programa especial, vamos chegar aqui, que tá chegando por aqui, esses caboclinhos Bom Barbaridade, Rio Negro e Solimão. Que coisa boa. Aô. Tudo bem, irmão? Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez com você, com toda a galera aqui, né, todo o pessoal. Não, não tem perigo não. Falando pro Brasil inteiro, né? Graças a Deus. Esse dia mesmo a gente tava dentro do avião, batendo papo, né, vindo lá de Cuiabá. Cuiabá. E hoje estamos aqui já gravando, falando pro Brasil inteiro. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez. E você, cara, eu tenho que dizer mais uma vez, você é um cara de palavra, tratou, falou, eu vou lá. Eu sou o Leomão também. Às vezes nós tarda, mas não faz, não. Um amigo meu falou, se eu não vou numa semana, mas na outra eu vou. É, nós vai. Tá jogando bola ainda, meu nego? Não tá tendo tempo. A gente tá brincando de vez em quando. É, quando dá tempo, né? O tempo tá meio curto. E depois que, depois de alguns janeiros, você não pode ficar... É, 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 é. E a outra, hein? Depois, é, eu tô jovem ainda pra caramba. Eu sei dizer. Mas você sabe que depois de alguns janeiros, você não pode ficar abusando, por exemplo. Eu cheguei lá na chácara um belo dia, aquele lá jogando ferrado na bola, e esse aqui no snook. É verdade. Esse? É, esse aqui no snook. Porque eu, quando eu jogava bola pra valer mesmo, eu tinha muita explosão muscular. Então, agora, essa explosão muscular, se ela não tiver aliada ao condicionamento físico, ela é perigosa. Você pode ter problema. Gostou? Você gostou, não? Explosão muscular. Eu, quando eu era mais novo, ela falou pra mim, quando eu era mais novo, eu tinha uma explosão muscular. Eu tava explodindo o músculo. É verdade. Você sabe que eu tenho... Eu era pra ter... O papai orou pra fora. Você não foi porque eu jogava... Você era pra ser vendido pra fora. Você não foi porque... Não, não fui porque o papai, mas a mamãe não deixou. Eu era foda no futebol e no basquete. Era uma hora dessa, era pra estar na Austrália. Era pra estar rico. Eu era pra estar muito rico, cara. No Barcelona? No Barcelona. Você sabe que sempre tem uma história dessa, né? Sempre, sempre, sempre... De vez em quando a gente encontra algumas pessoas, rapaz, eu jogava pra caramba. Mas meu pai não deixou eu ir embora. Sempre é o pai, né? Cadê o pai? Eu tinha uma dupla que era... Eu e meu primo, a gente tinha uma dupla que era brincadeira, mas a gente tinha que ir embora pra São Paulo e meu pai não deixou. Não, teve um cara que falou pra mim esses dias, rapaz. Nós távamos em uma cidade de Minas. E o rapaz chegou em mim e falou assim, ó... É, Solimões. Eu era pra ser famoso igual a vocês, assim. Mas o tio Adoro veio aqui na minha casa pra me levar pra São Paulo. Meu pai e minha mãe não deixou. Quando eles dizem que a coisa é boa, tinha que ficar pra eles, ó. O que é que é isso? Meu negro, Solimões, hoje é dia dos pais, viu? Rapaz, esses pais. Hoje é dia dos pais. Eu já dei um beijo no meu pai, pros dias dos pais. E a gente, mais uma vez, quer reforçar aqui o programa hoje totalmente dedicado, um especial com vocês aqui, nos dias dos pais, viu? Eu quero aproveitar, então, mandar um beijo pro meu pai, pro seu João Teadorim, João Batista Neves, cantador de folia de reis, moda de viola, catira. Um abraço pro meu pai e pra todos os pais do Brasil. Bom. Um abração pro meu pai, já tá lá no colo de Deus e a todos os pais do Brasil, né? E ele me deixou essa herança. Eu tenho que mandar, realmente, um beijo especial pra ele, falando com Deus. Essa herança especial, que é meu jeitão, Caipira. Tá certo. Um amigo que é muito fã de vocês, meu amigo Tavares, ele é dona Silvia, tá aí. Parabéns, Tavares. Hoje é dia dos pais, viu? Aquele senhor lá, com a esposa dele. É muito fã do René, que sou limões, e eu te adoro, rapaz, viu? Oh, muito obrigado pela força, energia positiva aí. É em São Paulo, mas nasceu ali pro lado de São José do Rio Preto, porque nada, ali é bom, ali é bom. Ah, é Caipira, igual a nós. É um gabão aquele ali. É o trem. Nós estamos lançando o menino dele agora na gravadora pra todo o Brasil, o Diego Tavares, tá indo muito bem, canta muito bem, viu? Diego Tavares, beleza. Esse eu fui buscar ele, o Tavares falou, pode levar que vai ser bom. Aí isso é bom, não. Ah, pode levar. Aí ele veio junto, né? Aí veio junto. Toca safona, vai ter o cantador. Beleza. Virou festa? É o novo CD do Rio Negro Solimões. O CD virou festa, que é o esquema do Rio Negro Solimões. É o estilão. Tem de tudo aí, tem música romântica, tem música dançante e os batidão do Rio Negro Solimões que não pode ficar fora, que é o que a gente sempre fez por aí, né? Pelos rodeios, pelas festas do Brasil, fazer os nossos batidão aí, os bailão do Rio Negro Solimões pra fazer subir poeira. É isso aí. Tá fresquinho. Quem lembra o telefone de show? Rio Negro lembra, isso. 16... Tem uma memória que eu vou te falar. O nosso é 16-3702-6595. Repita. 3702-6595-16. Não, é... 9565. 9565. Meu Deus, tô fazendo... 9565. 9565. Tem outra coisa, tem o site do Rio Negro Solimões que o pessoal vai encontrar tudo lá. a agenda, telefone pra contato, tudo. É o rionegresolimões.com.br. Tá tudo lá. Bom, vamos dar um rescato numa moda antiga pra não ver? Qual é? Qual que é? Só escolha aí vocês o refrão. Porque eu sou o seguinte, eu falo pro Sampaio, não estão lembrando aquela, mas é essa mesmo. Lembra aí? Vamos, o refrão dessa aqui. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega. A gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega. A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. Opa, esripicado aí. Foi pra arrebentar a boca do balão. Quando terminou, eu gostei bom. Vamos fazer só o refrão, né? Porque senão a moda tá muito grande. Mas o refrão aqui, ó. É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, bote o sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, bote o sorriso na cara e mande embora a solidão. E a rola da mão. E a rola da mão. E a rola da mão. Alô, Franca. Abraço pro Brasil inteiro. É só poeira subindo. Lá, Novo Oriente, se vier em Minas, já falei pra você, né? Novo Oriente. Vida Sem Qualidade. É o Renico Solimão vai cantar essa moda agora? É isso aí. Vai cantar. Vamos embora. Pode ser agora, né? Vida Sem Qualidade pra deitar no chão e espernear de paixão. Vamos embora. Pra lá, Tranque. Amigos. Tô levando uma vida sem qualidade e a culpa é sua. De bar em bar. Amanhecendo na rua. Morrendo de saudade. E a culpa é sua. Palavras bonitas você sempre dizia E o meu coração no calor da paixão Sempre te ouvia Cheguei a pensar que era pra sempre Que você fosse minha cara a metade Mas o sempre um dia acaba E você virou saudade E eu virei mais um E eu virei mais um Perdido na cidade Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua Palavras bonitas você sempre dizia E o meu coração no calor da paixão E o meu coração no calor da paixão Sempre te ouvia Cheguei a pensar que era pra sempre Que você fosse minha cara a metade Mas o meu coração no calor da paixão E você virou saudade E eu virei mais um E eu virei mais um Perdido na cidade Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua E a culpa é sua Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade Morrendo de saudade E a culpa é sua Morrendo de saudade E a culpa é sua